E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com o meu Sims My Life, onde eu vou contar um pouco sobre a minha história pra vocês em comemoração aos nossos 100 mil inscritos aqui do canal. Vou começar mostrando os meus pais, não é mesmo? Que é onde tudo começou na minha vida. Então essa é a dona Maura, ela é a minha mamãezinha e ela gosta muito de plantinhas e também de cozinhar. A minha mãe é muito, muito boa na cozinha. Sério, as comidinhas que ela faz, ninguém consegue fazer igual. É incrível. E esse aí é o meu papai, o Sr. Júlio. Ele é lindo, maravilhoso. Ele sempre fica no cômodo lá no fundo de casa, assistindo a TVzinha dele, que ele adora assistir os jornais todos os dias. E também gosta muito de consertar coisas, que no caso é o hobby barra trabalho que ele faz hoje em dia. Meu pai já é aposentado e ele gosta muito de consertar coisas. Então os vizinhos sempre levam ali rádios, TVs, batedeiras, liquidificadores, coisas eletrônicas pra ele consertar. E ele gosta muito de fazer esse trabalho. Então vamos começar a minha história bem resumida aqui pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar, que é tipo um Draw My Life, só que no The Sims, não é mesmo? Eu nasci no dia 14 de março de 1990. A minha mãe conta que a minha gravidez não foi planejada. Que ela tinha até feito laqueadura pra não engravidar, vocês acreditam? Eu nasci prematura, porque eu só cresci até os 6 meses e meio, ou foram 7 meses e meio. Eu não me lembro muito bem. Mas eu nasci apenas com 900 gramas, bem miudinha. Os médicos nem deram muitas esperanças aos meus pais, disseram que eu só ia viver mais ou menos uns 15 dias. E que somente um milagre me salvaria. E não é que eu sobrevivi? Estou aqui até hoje, não é mesmo? Ah, eu esqueci de dizer que eu tenho 4 irmãos mais velhos. A Cris, o Tony, o Julinho e a Vivian. Eles também ajudavam a cuidar de mim. Tudo bem que o Julinho ia me dar o jantar e comia tudo, mas a gente releva essa parte. Eu me lembro bem pouco da minha infância em São Bernardo. Eu lembro que eu gostava muito de brincar na rua com a minha irmã mais nova, no caso a minha irmã mais velha. Porque eu sou a caçula, no caso. Que seria a Vivian, que veio antes de mim, então. Dos meus outros irmãos, ela é a mais nova. Depois, aliás, antes de mim. Ah, vocês entenderam. E a gente gostava de andar de patins e brincar ali na frente de casa, né? Na época, a gente ainda podia brincar na rua e era bem legal. Quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, os meus pais resolveram se mudar para o interior. Em uma cidadezinha chamada Pedregulho, no estado de São Paulo. Mas pra lá, só fomos eu, o meu pai, a minha mãe e a Vivian. Os meus outros irmãos já estavam morando sozinhos e casados na época. Então, bem de boa. A partir dali, em uma nova escola, uma nova casa, novas pessoas, eu fui aprendendo o que era a vida. E desenvolvendo a minha personalidade. Na escola, eu nunca fui de muitos amigos. Sempre fui tímida. Então, eu preferia sempre ficar sozinha mesmo. E hoje não é muito diferente, né? Eu era fissurada no castelo Rá-Tim-Bum. E meu pai me deu a coleção completa com todas as temporadas. E eu assistia as fitas o dia inteiro. Os meus pais já nem aguentavam mais. Eu sempre ficava grudada na minha mãe. Ia pra todo lado com ela. E eu sou grudada com ela até hoje. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, a minha irmã ganhou um computador. E ali eu descobri o que eu mais gostava de fazer. Que era jogar. A nossa internet era discada. Muitos de vocês não fazem ideia do que significa isso. Mas basicamente, a gente só podia usar ela depois da meia-noite. Porque se não a conta de telefone, gente, vinha um absurdo de cara. Então, sem internet, eu jogava joguinhos offline mesmo. Como o Pinball. Eu desenhava no Pint. Tinha alguns joguinhos que meu irmão arrumou também. Que eu curtia. Que era tipo o Carmen Sandiego. E o Harry Potter. Que era bem legal. Era muito divertido. E foi assim que eu tive contato pela primeira vez com o The Sims. Uma coleguinha ganhou do pai dela. Uma coleguinha que morava ali na minha rua mesmo. E ela me chamou pra ver ela jogar. Pois é. Só pra ver. E ela me emprestou o CD. E eu instalei no PC da minha irmã. Então, pra quem tinha curiosidade de saber como e quando eu conheci o The Sims. Foi assim. Foi o primeiro de todos. E ainda era emprestado. E o que eu posso dizer, né? Viciei. Meu irmão usava o PC dela o dia inteiro. E eu tinha que chorar e pedir muito pra ela deixar eu jogar. Mas foram tempos felizes e de muitas descobertas. Os anos passaram e eu fui conhecendo um pouco mais da internet. Eu descobri as famosas salinhas de bate-papo do UOL, do IG e sei lá mais o que que tinha. Mas foi na do IG que eu conheci o Kira. Quando eu tinha mais ou menos 14 pra 15 anos. Mas eu nem falei da escola, né? Tenho que falar também do meu ensino médio pra vocês. Bom, eu vou resumir um pouco. Como eu falei pra vocês, eu nunca fui de muitos amigos. Sempre fui bem fechada. Não muito sociável. Então, lá eu conheci algumas pessoinhas legais. Tive apenas uma melhor amiga. Que é a Thalita. Saudades, nega. E alguns amigos que foram muito especiais. Como a Lívia, o Max, o Eduardo. A Daiane, a Rosana, o Adalto. São muitos, muitos mesmo. Muitos colegas de escola. Porém, eles ficaram pra trás, vamos dizer assim. Infelizmente, eu gostaria muito de ter contato com eles ainda. E era eles que eu convivia mais. Esses que eu falei aqui pra vocês. Fazem bastante falta. Na escola, eu era conhecido como a roqueirinha, gótica, trevosa. Sei lá os termos. Mas se falassem da Carmen, já sabia que era eu. A que só ouvia rock e andava só de preto. Muito doida. Eu tinha um estilo bem diferente das outras meninas. Então, de certa forma, eu acabava sendo notada. Vamos dizer assim. Mas era bem legal. Eu sinto falta da escola. Acreditem. Mas voltando então à história do Kira. Que eu acho que é o que vocês mais estão interessados. Não é mesmo? Eu conheci o Kira numa sala de bate-papo na internet. Gente, acreditem se quiser. Eu me lembro até hoje que o nosso nickname. No caso, seria o nome de usuário. Vamos dizer assim. Lá do bate-papo era praticamente igual. Era tipo Linkin Park. O meu era rosa. E o dele era o mesmo. Só que era azul. Se não me engano. Daí a gente começou a se falar na sala de bate-papo. Lembrando que eu usava a salinha de bate-papo. E jogava mais, assim, mais pra frente. Na Lan House. Que eu até trabalhei por um tempo lá. Ajudando o pessoal da Lan House. E era bem legal. Nisso, a gente foi se falando. Trocava MSN. Porque era difícil a gente se reencontrar na salinha de bate-papo. Então, MSN estava ali pra isso. E a gente conversava praticamente todos os dias. Ficamos um ano inteiro conversando. Trocando fotos. Se vendo na webcam. E aí ele me pediu em namoro. E mandou uma aliança pelo correio. Olha só que coisa maluca. Não é mesmo? Duas pessoas com 14, 15 anos. 16, sei lá. A gente estava namorando pela internet. Eu era a única na minha sala que tinha aliança. E as amigas achavam isso o máximo. Pelo amor de Deus. Não é mesmo? Depois de alguns meses. Em 2006. Chegaram as férias. E ele foi me conhecer. Saiu aqui de Brasília. E foi lá pra Pedregulho. Só pra me ver. Muito fofo. Mas a partir dali. Foram altos e baixos. Terminava. Voltava direto. Brigas. Amor e tudo mais. Relacionar à distância. Não é fácil. E no ano seguinte. Eu vim pra Brasília. Conhecer a família dele. E em 2009. A gente foi morar juntos. Foi bem conturbado. Bem corrido também. O meu pai não aceitou muito bem. Mas eu vim pra cá. Eu morei na casa da avó dele. Daí não deu certo. Eu fui embora. Fui. Voltei várias vezes. Até que em 2011. A gente se mudou pra um apartamento. Só Nosso. Aliás. Era alugado né. Mas éramos só nós dois. E depois de uns meses. Pegamos a Laica Maria. Maravilhosa. Pra ser a nossa filinha. Foi nesse apê. Que eu resolvi ser blogueira. E gravei o meu primeiro vídeo. De tutorial de unhas. Que é algo que eu amo. Muita gente já sabe disso. Mas eu trabalhava de recepcionista na época. E aí eu não conseguia me dedicar. E aí não deu certo. Acabei abandonando isso. No fim de 2012. Eu perdi o emprego. E tivemos que voltar pra casa da avó do Kira. A partir dali a minha vida profissional desmoronou. Eu não parava emprego nenhum. Sem sucesso. Sem esperança. E aí em 2014. O Kira me deu a ideia de fazer um canal de jogos. Já que eu queria ter um canal. E tava à toa mesmo. Então eu fiz o Kaiju Gameplay. Em 28 de julho de 2014. Quando eu tinha 24 anos de idade. Não me inspirei em ninguém. Só fui fazendo. E disse que seria o meu futuro na internet. E no fim daquele ano. Em setembro. O The Sims 4 foi lançado. E eu pude começar a verdadeira jornada do canal. Eu não conhecia ninguém que fazia vídeos do game. Então eu pensei que seria uma inovação. Comprei, gravei. E estamos aqui até hoje. Não foi uma pretensão desses 4. Ser o principal jogo do canal. Foi por acaso que aconteceu. Mas eu sou muito grata a ele. Por ter me dado forças. Para chegar até onde chegamos. Não é mesmo? Bom. Contei uma história bem resumida. Da minha vida para vocês. Só para agradecer a cada um. Por estar aqui no nosso pomar. Deus sabe o quanto eu me esforcei. E me esforço para conseguir gravar. Editar, fazer thumb. E tudo mais sozinha para vocês. Deus sabe o quanto eu amo trazer. Nem que seja um sorriso no rosto de cada um de vocês. Eu sempre soube que eu tinha uma missão aqui nesse mundo. E finalmente eu estou conseguindo cumprir. Que é cuidar e levar um pouquinho sequer de alegria para a vida das pessoas. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada de verdade por me ajudarem a chegar nessa conquista. A pegar essa meta. Muito obrigada por serem os meus cajuzinhos. Vocês estão lindos. É maravilhosos. Mas é isso galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito especial. Um vídeo que deu muito trabalho para fazer. Eu levei dias e dias para gravar as cenas. E para narrar isso daqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Um vídeo muito especial. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.